E aí galera do YouTube, tudo bom? Aqui quem fala é o Placius, e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 3 E dessa vez aqui mais uma partida de CTF competitivo, estava usando aí uma P90 com o Steady Max como de costume, mas o foco do vídeo de hoje não é isso galera, é falar sobre dois assuntos aí, primeiramente o primeiro assunto, o assunto primordial, agora eu sou um parceiro da BiPlanet, isso mesmo galera O que é a BiPlanet pra quem não conhece? A BiPlanet é uma loja virtual onde você tem todos os tipos de acessórios, componentes aí pra você fazer aí o seu game setup né cara E os caras eles tem um preço muito bom, muito adequado, que você não encontra em qualquer lugar aí, por exemplo a minha Halpage, eu paguei 850 nela E poxa, eu só estava achando aí por 1200, 1500, isso me deixou muito feliz ter achado uma loja que tem um preço muito bom Lá tem vários tipos de headset, Turtle Witch, Triton, Astro, diversos tipos de headset, tem lá cartão de Xbox Live também Bom, tudo que você quiser aí pro setor de games tem lá num preço bem barato, bem acessível E eu peço por favor que vocês sempre dê uma passada lá pra tá sendo atualizado aí sobre os novos produtos Porque cara, já chegou lá na loja por exemplo o Astro 50, que é um dos game headsets mais atuais aí Poxa, muito bom, muito bacana Eu gostaria de pegar um né, mas no momento não vai dar Tô meio sem grana agora, mas mais pra frente aí eu vou pegar um Astro, um Triton E é isso aí galera, eu gostaria que vocês dessem uma passada lá na Byplanet É uma empresa muito boa, agora eu sou um parceiro delas, aqui vou tá ajudando a divulgação dos produtos Que são de ótima qualidade, beleza? O link vai tá na descrição de todos os vídeos Acessem E é isso aí galera Bom, segundo assunto aí É... falando sobre o Cow of Duty Black Ops 2 O que vem na minha cabeça é... sobre... cara, o que vai ter nesse Black Ops 2 aí? O que vocês acham que tão vindo na minha cabeça? É simplesmente uma coisa galera É... galega não, galera Eu sinto algumas coisas que, poxa, vão melhorar pra cacete, não sei o que Vai ser muito bom Agora tem coisa que eu fico com medo também Que eles fodam com o jogo, né mano? Por exemplo, na jogabilidade Eu ainda... eu vi muitos poucos vídeos de Black Ops 2 Por conta de tempo E de... preguiça mesmo Não tô... tô querendo deixar toda a expectativa pro jogo mesmo, sabe? Isso pode ser bom ou não Uma coisa que eu tenho medo Do que as armas venham muito futurísticas, sabe? Muito mesmo Aquele esquema de Halo Eu não gosto de... Halo Halo Eu não sei como se pronuncia Mas eu não curto Me desculpem aí quem gosta Mas eu não curto Halo Acho muito artificial Aqueles bichinhos Véio vindo correndo atrás de você E eu tenho medo em certas coisas Vamos apontar alguns pontos Esse é o primeiro que eu acabei de falar O segundo é que a jogabilidade Eles mudem... mudem muito, assim É uma tentativa de inovação, né, cara? Mas... Como você sabe, né? Code... Code player é acostumado com aquilo E só reclama E sabe que aquilo É o... é o... É uma coisa muito boa Mas fica reclamando E quer melhorar e quer melhorar E quando melhora Ou quando muda Fica revoltado Não sei É... Vamos... Tem que esperar pra ver aí Mas... Eu tô muito feliz aí com a minha roupa Em jogo do PvE E quando eu lançar o Black Ops 2 Eu vou estar aí Podendo proporcionar Vídeos de alta qualidade Para vocês Uma coisa... Outra coisa que... É... Que eu quero que seja boa No Black Ops 2 Seria... O... A campanha Que ela seja tão boa Quanto em Black Ops 1 Que eu curti muito a campanha Eu comecei a jogar a campanha, cara Esses dias aí Faz uns dois meses Que eu usei a campanha Porque... Eu senti necessidade De jogar o Black Ops 1 Para entender a do Black Ops 2 Do Sgt. Woods Essas coisas Que vai ter FMG9 Aqui em boa Não sei quem me falou Que viu no vídeo De alguém Eu não sei qual é o youtuber Que fez Que constatou lá Uma imagem Da nossa querida Amiga Constatada Linda Perfeita FMG9 E cara Eles podiam tirar Os caras que jogam Mesmo o COD Bem de antes Ou que são Jogam mais sérios Menos casuais Não gostam disso daí Ou poderiam fazer um modo Sem apelações Sei lá Death Streak Outra coisa Para que Death Streak Porque o cara vai ganhar Uma recompensa por morrer Isso daí Pode ser Pode ser um Um estímulo Para ele não Não desistir Entendeu Mas Não rola Não rola Eu aprendi na Marra No Black Ops A jogar Tem Se eu conseguir aprender Todo mundo consegue aprender Também sabe É questão de Se empenhar Aí mesmo Se você está querendo Isso mesmo Quer aprender Você vai aprender E é isso aí É o que está tendo Tá ligado Outra coisa também É Eu gostaria que Os Perks né Fossem um pouquinho Mais equilibrados Eles podiam colocar O Blind Eye E o Assassin Não ter Ghost E colocar o Blind Eye E o Assassin Em uma só Classe de Perks Ou até mesmo Modificá-los Não sei Fiquei sabendo Que a facada Vai mudar o sistema Também Vai ter que Selecionar a faca Para poder utilizá-la Isso por um lado É bom Não vai ter Panic Knife Mas por outro lado Pode ser ruim Porque vai ter Os desgraçados Que vão andar Só com a faca Na mão E se ela for um hit Cara Aí ferrou Os caras vão ficar Escondidinhos Assim tá ligado Se deram Se a faca toma É Por um lado Pode ser bom Mas pelo Pelo outro Pode ser ruim Outra coisa Também Que Eu queria Que eles Dassem um pouquinho Mais de ênfase Para o competitivo Isso seria bem bacana Também Eu como não assisti Muitos vídeos De Black Ops 2 Eu ainda não tô inteirado Muito bem inteirado Se vocês assistiram Algum vídeo Que eles sintam Que vão dar ênfase Para o competitivo Da Live E da PSN Por favor Deixem aí nos comentários Para eu ficar sabendo E Que mais Do Black Ops 2 Eu gostaria também Galera Que o sistema Eu Ah é Eu ouvi falar Que para você Usar A Eu não sei Isso deve ser um rumorzão Né Mas se eu ouvir O que eu estou falando Que Para selecionar 2 attachment Vai ter que gastar Um perk Se eu não me engano Alguma coisa assim Para você usar a quimbo Também vai ter que gastar Como que é Aquele bagulho Velho A Prestige Token Vai ter que gastar também Devia não ter né Mas Já que Vai ter Se tiver Pelo menos Coloca aí Para o cara Tem que gastar Alguma coisa Para conseguir Utilizar Essas porcarias Da vida Bom galera O que eu gostaria de falar Para vocês nesse vídeo Era isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Trazer mais uma partida De competitivo Para vocês E falar Novamente Sobre a minha parceria Com A BiPlanet É isso mesmo galera Tudo que eu falei aqui É a mais pura linda É verdade Os caras tem um preço Muito bom Muito bom É A maioria das minhas coisas Que eu vou comprar De games Agora vai ser lá Por exemplo O cartão De Xbox Live Quando acabar Não vou comprar mais No Mercado Livre É Que mais Game Headset O meu TortoBitch Tá só o pozinho Logo mais Eu vou ter que comprar Tem que comprar outro Eu vou ter que comprar Um Play 3 também Mas vai ser um pouquinho Mais pra frente Mas não se preocupe Eu nunca vou abandonar o Xbox Porque o Play 3 é só Pra jogar competitivo De vez em quando Mas bom galera É isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Por favor Deixe sua avaliação Se é novo no canal Gostou do conteúdo Gostou do material Se inscreva Para receber os próximos vídeos Blu Yosa Bom Muito obrigado Por assistirem Um abraço Um abraço Fá monte accents Têm Um abraço Têm ... Nosivos O que é isso? O que é isso?